Se você ver um arrombado pulando no chão, deitado, não sou eu, confia. Eu tô se chando. Sem placa, sem placa. Ah, lagou pra caralho, lagou pra caralho. Mano, lagou... Ah, para! Deitei. Tem mais um aqui, na esquerda. Deitei um. Tenho na janela, janelão, pra variar. No balcão, no balcão, no balcão. Mano, não tem arma. Tá no balcão? Eu não consigo ver ele direito, mano, eu não consigo. Não tá no balcão. Banguei, não tá no balcão. Tô sem placa. Eu peguei o radar onde ele tá. Tá aqui na minha direita. Ai, ai, socorro! Esquerda, caralho! Na minha direita, oxe! Não, era a sua esquerda. Ele morreu? Não, eu tava aqui, ó. Ah, ele morreu? Morreu, morreu. Pra ti, pra ti. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Peraí, 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 peraí. Ah, você é outra pessoa. Eu tava aqui, ó. Então, peraí. Nossa, você tá muito lagado. Você tava aqui, ó. Você tava aqui, ó. Esquerda, ó. Esquerda. Não, eu aqui, vocês falaram que ele tava no balcão. Eu tava olhando pro balcão. Aí eu puxei o bagulho. Ah, você tava virado pra cá, entende? Então você é burro, meu. Nossa, você tá muito lagado. Vocês querem pegar esse cara aí ou ir no... Pra mim, tá todo mundo samarindo. Tô healando. Tá samarindo, mano. Todo mundo samarindo. Ótimo. Ai, não foi funk, não, caralho. Não, mas não tá pegando ninguém no radar, não. Poxa. Tá aqui, tá aqui. Ih, isso aqui é. Meu Deus, cara. Eu acho que eu caí, eu acho que eu caí. Não, não caiu, não caiu, não. Todo mundo sempre sendo bugado. Vai cair, server. Vai cair, vai cair, certeza. Inclusive, tô vendo uns caras aqui, ó. Marquei. Voltou, 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 voltou. Marquei os caras, marquei os caras. Como assim perda de pacote zero? Mentira. Eu tô com 44 de perda de pacote. É que ele já perdeu tanto que ele não tá nem achando. Mano... Essa perda de pacote zero tá bugadíssima. Tá zero, não sai. Tá na loja, tá na loja, tá na loja. Agachado na loja, dois caras. Tem que ter um. Sniper, sniper, sniper. Eu não tenho mais bala. Eu não tenho mais bala. Vai no lag. Quero ver acertar no lag, fudido. Quero ver acertar no lag, fudido. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ih, acertou no lag, fudeu. Ele acerta no lag, guys. Ele acerta no lag. Tem mais um. Faltou um. Boa, boa, boa. Aqui na esquerda, aqui na esquerda. Sem bala, funk. Me ajuda aí. Tá no carro. Boa, alguém me levantou, pelo amor de Deus. Caiu. Ele levantou, levantou, levantou. Vai, vai. Os dois, tem, os dois, tem. Não. Não é possível. Como esses caras tem tanta coisa, velho? Como esses caras tem tudo isso, mano? Ele tava na loja comprando os bagulho, mano. Mano, um deles deve ter caixa. Não é possível. Olha nos loot aí se eu tenho mais uma opudinha. Caralho, tá um com grana, hein? Pra ver se é grita. Nossa, comprei tudo, filho. Comprei até... Ó, comprei caixa. Eu comprei caixa e não falei. Ah, não. Comprei, não. Comprei, Vant. Compre a caixa aí. Eu não tenho. Não tenho direito. Tem que dobrar. Doprar. Dopa. Vai, vai, vai. Eu tenho isso. Comprei. Já tem carro pra nós fugir aqui. Põe aqui, compra... Compre outro Revive aqui, velho. Vou comprar. Mano, os dois arrombados de outro Revive, velho. É, mano. Os caras são precavidos. Não, o mano tava com cuxa de dinheiro. É isso que tá me impressionando. Atenção. Tem uma equipe de caçando. Cai pra dentro. Cai pra dentro. Eu tô com o Vant. Cai o carro aqui. Cai o carro aqui. Cai o carro aqui. Me pega no caminho aqui. Tá muito abrido. Vou dirigir. Aperto. Vou de táxi. Que desespero. Mano, até o som do carro tá lagando, velho. Vamos nesse predinho? Vamos. Entra em frente. Obrigado, velho. Joguei em C4. Pode botar no... Eu, eu tento. Eu, eu tento. Bota no carro. Meu Deus. Pouco lagades. Nossa, eu joguei a C4 e ela voltou pra minha mão três vezes. Com certeza. Quando a gente estiver ganhando a última treta, 3x1, vai cair o servidor. Perda de pacote zero. Acredito. Vou de táxi. De táxi. Você sabe que eu vou. Ó, dessa vez eu vou botar uma Claymore, mano. Quero nem saber. Boa, Funk. Funk. Funk tem duas portas só, Funk. Preparando uma Claymore. Ó, o cara caindo lá no... lá longe. Ó, ó, ó. Já pensou? Já vi, já vi, já vi. Ele parou lá. Acertei, acertei, acertei. Mais um deita. Caralhíssimo. Eu teria acertado se não fosse o lag. De flash. Se não fosse o lag... Abriu a porta aqui. Vou fechar as portas, tá, gente? Vou fechar as portinhas. Tô de UAV, tá? Tô de UAV. Fecha a porta, pessoal. Fecha a porta, pessoal. Por favor. Enemy UAV, enemy, enemy UAV online. Ó, tá chegando ameaça, hein? Quando tiver... Quando tiver haig, eu vou dar... Vou puxar o Belego Neves. Ó, eu tô no bombeiro, no bombeiro. No carro, né? Na frente do carro, do cabelo de bombeiro entrou. Tá, tem um no... Atirando no motorista, atirando no motorista. Quebrei o chifre, quebrei o chifre, não. Quebrei o chifre. Eu acertei um. Tá sem chifre, tá sem chifre lá. Ah, eu acertei o motorista, mas deve ter levantado um pouco. Eu acertei o cara, mas nem tirou o chifre. Eu quebrei. Eu quebrei o chifre do motorista. Ah, era eles mesmo. Se afastaram, foram embora. Eles quebram o chifre. Não tem coragem de enfrentar. Volta aqui, corno. Vocês não tem coragem. É, tem alguém no cemitério, pressão minha? Nossa, é muito longe, mano. Ô, Funk. Deixa eu te dar a fita da Claymore. Coloca ela na frente da porta aqui, ó. Colada na frente. Não é melhor assim? Não, não. O cara vai abrir e ele não vai nem ver a Claymore. Vai só explodir. Coloca, coloca. Coloca pro lado que abre. Coloca aqui. Boa, Funk. É isso. Que cara incrível, velho. Boa, garoto. Se ele tiver de flatjack, cara. Eu queria um martelão pra quebrar essas muretinhas aqui, velho. Deixar a metadinha dela só. É, essas muretas altas, né, velho. É genial, mas dá tanta razão. O problema não nem ser alta. O problema é ser grossa, velho. É pra compensar. Olha, 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 olha. Onde eu pinguei? Pingue amarelo. Pulou. Pulei. Mano, essa é a minha parte preferida do Battle Royale, mano. Ficar no... Vamos ganhar 3 mil, mano. 3 mil, velho. Isso aqui é muito... BF Feelings, né, mano? É muito bom, cara. Eu adoro. É... Bom trabalho. É terapêutico. Beleza. Demônio. Vai, demônio. Ah, mas é legal quando tem cara pra atirar, velho. Tô entediado já. É, então. Não tem ninguém, mano. E a gente lá no centro da safe? Vamos pro centro da safe? Ó, tô vendo o cara, tô vendo o cara no... S, S, S. Lá na montanha, lá, ó. Marcou, marcou, marcou. Banquei um shield. Nem fudendo. Banquei outro shield. É óbvio que eu não tenho visão. Visão loud and clear. Ó, ele vai voltar. Não, 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 não. Espere que ele vai parar. Aí, ó. Sertei. Quebrei o shield, quebrei o shield. Tem, tem, tem. Boa, boa, boa. Tá no gás, tá no gás. Ah, errei esse tiro, não. O amigo dele tá indo, o amigo dele tá indo. Tiro... Eu acho que eu tô tendo que compensar um pouquinho mais. Um amigo dele, amigo dele, amigo dele. Derrubei, 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 derrubei. Derrubei o amigo também. Gente, arrependi na gente, arrependi na gente. Essa que eu... Derrubei. Finalizei o squad inteiro. Boa, boa, boa. Mano, deu tiro de arrependi na gente, velho. Ah, de onde? Não sei. Pegou, não pegou no meu pé. Minha mina gritou. Ai, perdi. Eu quase bem caguei. Tem uma caixa ali, ó. Já prepara. Ó, tem cara indo na caixa, tem cara indo na caixa. Dois, três cara. Nem fudendo. Derrubei um. Deu shield do meio. Me viu, me viu, me viu. Deitei outro, deitei outro e só esse da direita agora. Shield, shield, tá sem shield. Ele voltou pra caixa, onde ele tá? Da caixa, da caixa. Alguém matou, alguém matou. Não, 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 não. O cara tá vivo, o cara tá vivo. Não, não, não. O que eu deitei, alguém matou. Acertei, acertei. Ele tá lá atrás daquela pedra ali. Ele tá na caixa ainda. Gente, gente. Atilharam um dele do... Olha ele lá, ele lá. Vai, 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 vai. Mais um, mais um, mais um é nele. Ele tá com o pé na cova. Não cai, filho da puta, velho. Tô quase pulando nele. Mano, mira. Ele vai ter que sair dali. Ele tá atrás... A gente tem que sair daqui, hein. Vai, 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 vai. Matei, matei, matei. Nossa... Tu matou? Apareceu que eu matei. Vambora, vambora, vambora. Eu derrubei e tu matou. Tem junto. Pera, pera. Vamos pra onde? Pensa. Carro, tem carro. Ali. 20 segundos, guys. Vamos, 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 vamos. Eu quero ir na... Pega o carro, pega o carro. Eu vou na loja ele pegar poste. O carro tá do lado da loja. Ah, Jigs. Vamos pegar esse que tá aí embaixo. Estão atirando na gente. Estão atirando na gente. É que a gente vai morrer igual esses caras. É? Você tá de dentro? Vambora, 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 vambora. Vou pegar os quirk aqui. Não, não vai não, 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 não. Eu deixei meu sniper. Porque não é meu sniper? Me dá... Achei. Uh! Partiu. Tem máscara aí, máscara aí. Ah, não peguei. Mas tem um bugzinho aqui, ó. Vai perder caminho de ré. Vai perder caminho de ré, seu merda! Ihuu! Cadê o outro carro? Cadê o outro carro? Ah, não. Um parque de novo deles. Hã? Nossa, eu tinha entrado no meu carro. Eu tô indo. Tô mentindo. Vai, 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 vai. Quero lá, quero lá. Não, não. 70, 70. Na ponte, na ponte. Pulou. Teleportou lá para o hospital. Mentira, não era o barco. Ah, não li o carro, carro, carro. Era assim, era assim, era assim. Vocês vão ter que trocar aí o carro aí, mano. Vão ter que me trocar assim. É, mano. Destruction drive, velho. Fala o brinco desse roubado. Da esquerda, da esquerda, da esquerda. O da esquerda é patrofilar. Ai, caralho! Ah, me deu cover, me deu cover, me deu cover. Tô dando, tô dando, tô dando, tô dando. Vou cober enquanto eu wrestle. Tô com um auto wrestle. Pra chique não ficar parado, ele tá melhor do sniper. Vai, Frank. Calma, calma, calma. Eu quero entrar. Beleza. Entrei, entrei, entrei. Tô aqui, ó. Foge, 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 foge. É, vai, vai, vai. É o squad inteiro aqui, mano. Relaxa, relaxa. Vamos embora primeiro. Wavey, wavey. Ah, não tem wavey. Ah, não dá pra soltar dentro do carro. A merda não sobe. É onde o carro, mano? Ó. Eu subi, eu subi, eu subi. Entra aqui, entra aqui. Nossa, o carro tá muito na merda, velho. Isso tá maluco. Esse aqui tá cheio, mano. Se vocês quiserem entrar. Fiquei pra trás. Pera aí, deixa eu recargar na... Relaxa, relaxa, estamos safe. Ó, squad inteiro em cima da montanha aqui. Dois squad. Carro vindo, carro vindo. Carro vindo atrás da gente. Carro vindo atrás da gente. Para reabastecer. Fim, deixa, deixa se preparar, deixa se preparar. Olha ele... Ele quebrei um shield. Derrubado, derrubado. Motorista. Um deles desceu, um deles desceu. Eu derrubei. Olha o de trás. Carro vindo. Cadê o outro? Faltou um, faltou um, faltou um. Ah, não, não, não. Boa, boa, boa. Tô safe. Tô contigo, vai ficar bem. Óbvio que a primeira coronhada não pegou, né? Pega o loot deles. Esse carro tá na minha. Quase aproximando. Vão pra zona segura. Todos os carros estão na minha. Que que é essa porra? Esse aqui tá full, esse aqui tá full. Bora, 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 bora. Vant aliado acima. Começando uma redura em radar. Eu peguei o vant dele que dropou no chão e soltei o meu. O cara aqui no prédio da esquerda do topo. Nossa, tá cheio de cara. Virou na gente. Entendeu? A gente vai ter mais naifada. Prepara. Pior que esse prédio é o melhor da safe, hein, mano? Não, 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 não. Ele vai sair da safe. Pega... Aqui, ó. Pinguei, pinguei. Pega aqueles bunkers da base militar lá. Não quer ir nessa lojinha, hein? Tem loja lá na base, não tem? Não tem da safe. Tá sem. Ah, tem aquela ali, ó. Mas tá sem. Não, pega o bunker. Pega o bunker e deixa o carro perto. Ai, caralho. É muito barulhento esse carro. Não dá. Olha, que paz, velho. Você tá maluco. É pra eu pegar essa porra aqui? Não, não pega não, pega não. Só deixa ele marcada aí. Não sai muito ruim de fazer. Que bad. Achei que dá pra atravessar aqui. Cadê o disclaimer do funk? Vocês não querem ficar nesse bunker aqui, né? Ou querem? Eu, por mim, a gente tinha atrasado naquele prédio lá, mano. Aquele prédio é o melhor lugar do mundo, velho. Deve fechar lá. Ó, os caras estão de drone lá, ó. Nós vamos em frente. Ó, helicóptero, helicóptero. Helicóptero no 157. Gente, quando vocês não conseguem marcar o helicóptero ou o drone, é só abrir o mapa que dá pra marcar de qualquer distância. Ele está utilizando um helicóptero. Ah, achei um cara aqui. Tá, eu tô indo. Acertei ele. Onde? 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 Não saíram da casa, mano. Nem ousaram botar a cara na janela. Tão em choke. Nossa, opa, a gente ficou com muito medo de tomar tiro do morro atrás, mano. Das costas em um moldimento. Esse morro é foda. Mas os caras aqui andam pra que ele morra, eles são ruins. Então tá tranquilo. Qualquer coisa, pula pro bunker. Pula pro bunker, pega o carro e sai fora. velho. Opa, tiro. Um 5-2, não é? Hum, não vi. Nossa, tá muito longe. Opa, aqui ó, eles pegaram uma caixa aqui agora, tá vendo? Tô vendo. Ah, é aqueles caras da casa lá. Ah, podia ter pego esse aí. Já em um segundo, mano. Drizzy, marquei onde os caras estão. Passei até um álcool gel na mão pra não precisar lavar. Ó, entrou mais um aqui agora, chegou pela direita. Aí eles estão trocando agora. Onde, onde, onde? Aqui ó, marquei no verde. É, eles estão se enfrentando, mano. Eita. Eles estão apanhando isso assim. Alguém vai ter que sair por fora. A gente tá fora, hein, guys? Vai ter que meter o fit. Tem dois carros aqui dentro. Vamos lá. Eu falei que a gente... É, aquele prédio mesmo. Vai, vai, vai. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Vai, não vou perder tempo não. Pega o gente... Deixa o volante comigo. Ó, tem cara lá, ó. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Nem pensa, nem pensa. Quem aqui, quem aqui tá fora do carro? Não tá dirigindo. Foi aqui. Sabe que eu sempre me fodo quando eu desço do carro no meio da procação. Ó, cara aqui, cara aqui, cara aqui. Pinguei. Squad, Squad. Não vou parar, não vou parar, Funk. Não vou parar, Funk. É, vai embora, vai embora. É o Squad inteiro, tem certeza? Não, é um cara só, é um cara só. Eu quebrei o chute dele, eu quebrei o chute dele. Atropelei, atropelei e morreu. Vambora, 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 vambora. Olha ali no teto. Eu tô vendo, eu tô vendo sniper. Sniper no teto, é o prédio que a gente quer. É, isso. Vamos, vamos pro prédio, vamos pro prédio, mano. Vamos, vamos, vamos. Eu tô achando espaço, eu tô achando espaço. Ele tá lá, ele tá lá. Eu tô aqui, eu tô aqui no garagemzinho. Funk, desci, Funk. Tinha um cara bem na bordinha. Quebrei o chute dele, ele vai tirar cara pra rilar. Vocês querem rushar ali em cima mesmo? Eu quero entrar no prédio. Quer coisa, garante a escada, não rusha, garante a escada. Começando barredura de radar. Nossa, eu não gosto dessa ideia não, mano. Tá achando que vai dar merda isso aqui, hein? É, mano, não sobe, não sobe. Não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. Eu não gosto dessa ideia não. Também não gosto dessa ideia, eles vão estar nos esperando. Então, não sobe, não sobe. Eu não tô subindo. Isso, vamos ficar aqui embaixo, boa. É, não precisa subir. Ó, boa. Ó, vamos, vamos pegar esse squad aqui, ó, na, na, na frente. Ah, não tem janela essa merda, mano. O foda é que não dá pra ficar no ground também, que vai rushar mais squad aqui, mano. Vocês já viram o cara, cara? Guys. Não. Ah, tão brincando, os caras tão brincando. A sua janela tá se fechando rápido. Ei, ei, eu acho que ele achou que ele tava brincando, porque eu deixei de bater o no scope nele, voltei pro caminhão, quebrei o chute e voltei pro caminhão. Mas sim, dá pra ouvir os caras desse jeito, mano. É, rola, mano, é dois segundos do maluco falando, é muito engraçado, né? Mas eu fiz isso porque eles falaram que era squad, aí eu dei o sonho dele e voltei pro caminhão, comendo o squad. Aí eu atropelei ele, os caras tão brincando, velho. Vocês tão em qual andar, mano? Eu tô no segundo andar. No primeiro, primeiro, primeiro. Tem janela no segundo? Não. Eu tô parado aqui, olhando pro corredor, que nem um rato. Ó, o caminhão. Ó, tá vindo outro caminhão, tá vindo outro caminhão. Ah, eles tão trocando ali. Ah, aqui tem uma... Ah, não tem lugar pra subir, meu irmão. Nossa, mano, olha o radar pro Enia, Batif. Eu vi, eu vi. O Enia? Deixa eu ver. Aqui tem, aqui tem. Ó, tá pegando dois squad pro 72. Tem um lugar bom aqui, mano, pra mirar. Ó, o cara aqui tá, ele tá exatamente em cima da gente, Batif. Ah tá, mas ele tá lá em cima, não tem... Batif. Ai, ai, ai. Ah, para essa granada. Vou marcar, vou marcar aqui, ó. Marquei. Chega aqui, chega aqui onde eu tô, chega aqui. Ele vai falar. Não, 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 chega aqui onde eu tô. Sério, chega aqui onde eu tô. Chega logo, chega logo. Aqui é bom. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Aqui é Rainbow Six, mano, tu vai ver porquê. Tô chegando, tô chegando. Puta, na porta trancada aqui, velho. Ih, porta, porta, três, porta, três. Abriu a porta, abriu a porta. Abriu a porta aqui. Abriu a gente, Frank, cuidado. Abriu a gente, Frank, Frank, me escuta. Tão vindo. Ihuuu. Ele falou, ele falou, ele falou. Deve não. Mas deve tá puto. O cara não escuta, né? Ele não escuta. A gente matou um cara que tava com todas as costas, velho, quase chegando em você. Mentira. É sério? Os caras de cima, os caras de cima. Cuidado. Ah, deve vir alguém, é. Eles pegaram o carro e foram embora. Olha o radar, Batif. Eles estão exatamente em cima da gente, estão nessa escada. Ah, mano, apareceu a arma. Não, não, eles estão lá no topo. Esse radar mostra só a distância horizontal, não a vertical. Não, então. Mas eles estão nessa escada, ó. Ah, sim, sim. Isso é. Se eles forem descer, vai ser por aqui. Fecha aqui, fecha aqui. Pelo amor de Deus, hein? Fechando! Nossa, você queria uma fatorzinha agora. Dezzy, quando o gás fechar, a gente sobe de máscara, ponte esses caras tão e pega eles de costas. Mas é muito alto, Batif. Esse prédio é muito alto, mano. Tem uns seis, oito andar esse prédio. Vamos subir então um pouco? Não, não, não. Ó, tô ouvindo o palácio. Calma, 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 calma. Deu bem mais um aqui. Tô funk. Tô funk. Tô funk. Tô funk, tem um cara nas suas costas. Não tem wallbang nessa porra, mano. Pera, vamos ver se tem cara exatamente na escada, ou se não tiver dá pra subir. Ó, exatamente na escada não tem, eles são pra esquerda, pra direita. Só eu tenho. Muito passo, muito alto. Eu tô indo embaixo de vocês. Vocês querem subir? A gente tá subindo no chill, funk. Muito no chill, funk. Muito no chill. A gente tá agachado. Ela se aproximando. Laser. Fui, eu fui, eu fui. Não vou mirar não, desculpa, desculpa. Eles estão pra cá, ó. Pra esse onde eu peguei aqui, tá vendo? Deixa eu ver se eu tiver lá. Ó, tem dois pra direita e um pra esquerda. Tá, 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 tá. Puta, mano. E esse gás aí, velho? Mano, isso aqui é SWAT Feelings, hein? Xiu, 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 xiu. Ó, estamos chegando no último andar, estamos chegando no último andar. Espera, espera. Não vai, não vai. Só garante que eles não estão aí, espera. Não vai, não vai, não vai. Tão mirado, tão mirado. Pode vir. Pera, 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 pera. Segura, segura, segura. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito mesmo. É ele. Xiu, 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 xiu. Olha, olha no radar pra vocês saberem no escadratão. Ele tomou, ele tomou, ele tomou. Calma. Ó, dois pra direita e um pra esquerda, tá? Tá, um deles tá no chão, calma. Cá chegando. Nova zona segura. Não. Sai da frente, porra! Atrás da escada aí, atrás da escada aí, atrás da escada aí. Tá ameaçando, ameaçando. Fui, foi, 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 foi. Ah, o cara tá... Eu não sabia que tinha aquele corredorzinho, mano. Ah, você morreu. Eu morri, o cara tá tentando um corredorzinho. Acabou, acabou as... Acabou o bagulho. É, vocês contra... Contra seis. Tem que pular, mano. Derrubado um ali. Ative. Finalizei, calma. Já pula, já pula, já pula. É, eu sou diretor de máscara, relaxa. Beleza. É, por isso eu não pulei. Ah, meu Deus! O cara no pé do prédio. O pang, o patife. Tá embaixo? Eu não tinha como passar, o caminhão tava me bloqueando, mano. Tá no pezinho do prédio aí. Ó, tá no... Onde foi que morreu? Tem um cara exatamente. Ah, não, porra de jogo. Ué, patife. Se esconde, se esconde. Só deita, só deita. Deixa que se foda. Porras, aquele cara não tinha antes naquele corredor. Não ia brilhar, mano. Não vou não, não vou não. Tô emocionado. Pra trás não tem ninguém, não. Placa, 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 placa. Vaca, vaca. Vaca, vaca. São dois spades, mano. São dois spades, mano. Vaca, vaca. Vaca, vaca. Morre na tua frente, na tua frente. Aí, aí, aí. Ó, você tá mirando. Outro na direita dele. No mesmo lugar, só que um pouco próximo da direita. Linda. Só mais um cara. Eu amo esse homem. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não vi, não vi, não vi. Tá na tua esquerda, ó. Você tá mirando na esquerda. Não tô vendo, não tô vendo. Pra mim tava invisível. Pra mim ele tava invisível. Eu vi ele também. Pra mim ele tava invisível, guys. Mal. Corre, chega, John. Corre, chega, John. Não vejo, não vejo. Pra mim ele tava completamente invisível. Pra mim era impossível. Como que você usou no gráfico? Tá muito difícil de... Hum? De enxergar. Tá muito difícil. Você não tá usando o gráfico muito fica? Tipo, o gás não tá muito, muito forte pra você? Cara, não sei. Ele tava invisível pra mim, assim. Esse cara terminou com duas kills. Ele tava muito, muito, muito invisível, assim. Eu não via nada. Nossa, pra mim tava muito clear ele, mano. Que merda. Eu não matei porque eu não vi. Pra mim tava um borrão. T gevenšegie, baby. Não tem pressite avião aqui...